Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Solero, sou fisioterapeuta osteopata e hoje vamos falar também um pouco sobre o arco plantar e a interligação com a posturologia. Bom, a forma que nós pisamos influencia diretamente sobre toda a nossa porção postural e também sobre a nossa articulação do pé. Nessa pequena aula eu vou vir falar sobre como que a influência do arco plantar sobre todo o nosso mecanismo ascendente, ou seja, o tornozelo, o joelho, a coxa femoral e a coluna vertebral, ok? Bom, primeiramente, vamos entender. Temos os ossos do pé e temos o arco plantar. O arco tem uma função muito importante de ser o nosso primeiro amortecedor que nós temos sobre o pé. Como você está vendo aqui, quando você não tem esse arco bem acentuado, ou seja, o popular falando o pé chato, ou seja, quando o pé é plano, você perde o sistema de amortecimento. Então, cartilagens que têm a função de amortecimento vai ver se sofrer, como o próprio osso talos, catibiotársica, principalmente os meniscos, que são cartilagens que têm a função de amortecer empacos sobre a região do joelho, região coxa femoral e também os amortecedores da coluna, como nós temos um vídeo postado na semana passada, ok? Agora, quando o arco plantar é muito cavo, o pé é muito acentuado, o que vem a acontecer? Você não vai ter esse problema de amortecimento com o pé plano. Você tem o quê? Uma força oposta muito acentuada, porque o arco plantar atua como se fosse uma cama elástica. No momento que ele está bem equino, não está bem cavo, quando você faz a pisada, ele retorna com muita recessividade. Isso causando a famosa canelite, que não deixa de ser uma espacidade do músculo tibial e o fibulato posterior. Bom, entendendo isso, qual que é o problema? A disfunção que pode vir a acontecer? Estabilidade tanto na coluna vertebral, quanto nos próprios tornozelos ou até mesmo no joelho. Então, fazendo um resumo rápido, quando o pé é mais plano, resiste mais os amortecedores. Por isso que é interessante fazer palmilhas e o sistema de amortecimento. E no caso, quando o pé é muito cavo, tem problema de estabilidade. Então, talvez exigiram demais da coluna vertebral ou até mesmo dos membros inferiores, ok? Lembrando que as palmilhas que nós trabalhamos não é só de meio ortopédico, é assim também de forma da postrologia e da podopostrologia, que é a nível proprioceptiva. Ou seja, utilizamos elementos personalizados com a plataforma computadorizada, que é a Barocodometria, e assim conseguimos fazer uma palmilha personalizada para você, utilizando elementos ortopédicos e elementos proprioceptivos, interligando esse processo todo e fazendo um grande diferencial na sua performance, na sua atividade, na sua corrida ou nas suas atividades de vida diária, ok? Para mais informações, clique no link abaixo. Abraço e tchau, tchau! Abraço e tchau! E aí Abraço e tchau! Abraço e tchau!